Olá, pessoal. Bem-vindos. A gente está aqui na Voito de novo para mais um episódio da nossa websérie Leading the Supply Chain Revolution, liderando a revolução de cadeias de suprimento. Então, não esqueçam, toda segunda-feira, às 19h, aqui no canal da Voito, a gente vai ter sempre um novo episódio desse programa, né? Onde a gente vai ter sempre um convidado com muita experiência, com muita competência na sua área e muita disposição para compartilhar com a gente, para trazer aí insights bastante bacanas a respeito de vários aspectos, várias abordagens aí em Supply Chain Management. Meu nome é Henrique Correa, eu sou professor de administração de produção e operações de cadeias de suprimento na Rollins College, nos Estados Unidos. E agora, antes de a gente chamar a nossa convidada de hoje, eu vou chamar a Bárbara para que ela dê algumas notificações aí que ela precisa da Voito. Bárbara, contigo. Olá, pessoal. Bom, vim trazer aqui alguns conteúdos bem legais para complementar também o conhecimento de vocês. Um deles é que se você acessar o nosso manual de bordo, que está aqui embaixo do Henrique, você vai ter acesso também a alguns materiais complementares. E quais são eles? Um deles é o resumo do livro através da Pocketbook for You, que é Tempo de Pensar Fora da Caixa, do Ricardo Neves. Além disso, também tem um artigo nosso falando sobre a importância do tripé da sustentabilidade empresarial. Então, ótimos assuntos para você que quer continuar se desenvolvendo e obtendo mais conhecimentos. Além disso, também, se você acessar o nosso manual de bordo, você vai ter acesso a todos os nossos outros episódios. Então, já tivemos aqui convidados excepcionais. Com certeza, algum deles vai ter o conhecimento-chave para complementar nos seus conhecimentos. E também convidar vocês a participarem do Insight Premiado. Então, durante o nosso encontro, basta você tirar um print aqui da nossa tela e postar no seu Instagram com a frase, o parágrafo, a ideia do que você gostou que foi dito ali e compartilhando seus stories, marcando arroba Grupo Voito. Você fazendo isso já está participando e pode ganhar um kit Voito ou um livro do Excel. Várias pessoas já ganharam e podem confirmar aqui para a gente também que é uma excelente oportunidade. E, no mais, convidar vocês a participarem aqui, mandando seus comentários, seguirem o nosso canal aqui no YouTube, ficarem ativos nas nossas redes sociais, que a gente sempre traz mais novidades, falando sobre inovação, logística e todos esses assuntos também envolvendo gestão. E, no mais, acompanhem aí e aproveitem esse conteúdo. Vai lá, Henrique. Obrigado, Bárbara. Então, pessoal, a nossa convidada de hoje é uma pessoa muito querida, é uma amiga, é uma colega e eu tenho muito orgulho de dizer que sou coautor num livro com ela, chamado Sistemas de Logística Reversa. A Lúcia, Lúcia Helena Xavier, ela é bióloga, ela tem bacharelado em Ciências Biológicas pela Federal do Rio de Janeiro, ela é mestra em Engenharia de Produção, Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutora em Engenharia de Produção, também Universidade Federal do Rio de Janeiro, e ela tem estágio de pós-doutorado na Universidade de São Paulo, e, na verdade, em várias unidades ali, a FAO, a Politécnica. A Lúcia tem uma experiência enorme como pesquisadora, ela foi pesquisadora titular durante vários anos da Fundação Joaquim Nabu, que hoje ela é pesquisadora do CETEM, do Centro de Tecnologia Mineral do Ministério de Ciência e Tecnologia. E você pode estar achando engraçado ela estar no Centro de Tecnologia Mineral, mas você vai entender por que em minutos. A Lúcia é uma das maiores autoridades brasileiras, não tenho a menor dúvida, e em escala mundial também, em termos de logística reversa, de gestão ambiental da produção, em sustentabilidade de cadeias de suprimento, e é isso que a gente vai explorar com ela. Lúcia, muito obrigado por estar aqui com a gente, por fazer tempo para compartilhar aí essa experiência maravilhosa que você tem. Henrique, eu que agradeço a oportunidade, espero dividir aqui um pouco da experiência, da caminhada, desse currículo flex que você acabou de apresentar agora, espero contribuir. Com certeza. Lúcia, como eu estava falando agora há pouco, você é uma das pesquisadoras mais experientes aí na questão de logística reversa, que a gente tem no Brasil e em escala mundial também, eu diria, que é um assunto muito importante, né, se o supply chain management deseja, de fato, aumentar a contribuição que pode dar para a sustentabilidade ambiental, né. Então, eu queria ouvir da especialista, né, o que é logística reversa? Qual a importância da logística reversa para o futuro? Quais os desafios e oportunidades que você vê atualmente para as empresas e a sociedade como um todo, de aprenderem como fazer logística reversa melhor? O que isso é tão importante? Certo, a nossa caminhada com a logística reversa vai em mais de uma década, né, Henrique, a gente teve a oportunidade de publicar um livro em parceria, que rendeu muitos frutos esse livro, enfim. Meu perfil é acadêmico, mas eu digo que, mais recentemente, a gente está conseguindo transitar entre a academia e o ambiente empresarial. Então, a gente tem tido uma conversa bastante fluida e produtiva nesse sentido. Então, em pouquíssimas palavras, definindo o que é logística reversa, a logística reversa, ela remonta lá da década de 70, começou como Green Logistics, esse foi o termo MINE, né, vamos dizer assim. Então, pensando a logística em termos de sustentabilidade. Mas ela derivou do movimento da qualidade, eu preciso dizer isso agora, porque a logística reversa, a logística de retorno, os take-back systems, eles vêm daquele momento da qualidade em que se vê que o produto está fora de conformidade, ele precisa retornar. Ele vai retornar para o processo produtivo, ele vai retornar para outros canais. Como acontece esse retorno? Qual é o custo desse retorno? Como que a cadeia se estrutura para fazer o retorno desse produto? Hoje isso já é bastante corrente, mas naquele momento foi um paradigma a ser quebrado. Então, atendendo o movimento da qualidade e ato contínuo, começou a se pensar, então, critérios de sustentabilidade. Quais sejam consumo de combustível, as rotas que iam ser traçadas, emissões atmosféricas, começou a se pensar esse conjunto todo. Então, não era simplesmente o produto retornar para a cadeia ou retornar até para o processo produtivo. Não era isso. Era mais do que isso e passava fronteiras. A gente vai falar aqui ao finalzinho da nossa conversa, né? Quais os skills, quais as habilidades que tiveram que se configurar para atender essa demanda? Então, só fechando um pouquinho para estruturar melhor a resposta para você do que é a logística reversa, eu preciso dizer que a logística reversa nasceu para atender esse movimento da qualidade, ela se fortaleceu trazendo os conceitos de sustentabilidade, só que quem geria isso na cadeia produtiva não sabia o que estava fazendo. E fazia sempre de forma compartimentada isso, a gente tem muito claro na literatura e nos cases empresariais. Então, a pessoa estava atendendo um produto que saiu fora da conformidade, ele vai retornar, ok, retornou, e agora o que eu faço? Ele pode ser reinserido na cadeia produtiva? Eu tenho que desmontar e aproveitar peças e partes? Ou eu tenho, como em alguns casos, que triturar esse material e fazer ele virar insumo? Ou, linha, final de linha, mandar isso para um aterro industrial, que for o caso? Então, as diferentes habilidades foram se formando também. Enquanto o trem estava se locomovendo, os vagões foram se juntando. Então, é o que a gente está vivendo hoje. A gente tem regulamentações, né? Vou especificar um pouquinho sobre isso, porque não adianta eu ter um movimento todo no ambiente empresarial se configurando internacionalmente, e no país a gente não ter regulamentações nesse sentido. A gente tem no Brasil a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela é de 2010, e de 2010 até 2021, eu vou falar isso porque até 2021, documentos ainda estão sendo expedidos a partir dessa primeira movimentação da proposição do sistema de logística reversa, com metas, com prazos, tudo bem definido. Então, diferentes cadeias produtivas foram mobilizadas. Quando a Política Nacional de Resíduos Sólidos saiu em 2010, saiu a lei e o decreto. A Política é a lei mais o decreto. Não parou ali. Saíram outros três decretos, até ano passado, final do ano passado saiu mais um decreto, início desse ano saiu mais regulamentação, no sentido de estruturar essa cadeia. A última cadeia a ser estruturada foi a cadeia de equipamentos eletroeletrônicos, começou lá em 2010, mas a última documentação saiu no ano passado. Vou falar um pouquinho mais em detalhe adiante sobre isso, mas são muitas as cadeias produtivas que podem se beneficiar da logística reversa. Então, só voltando, desde o movimento da qualidade para atender um produto fora de conformidade, até retornar aquele produto que, cujo resíduo é tóxico, é nocivo, causa impactos ao meio ambiente ou à saúde humana, também precisa ser retornado, ou que o seu uso gere algum dano. Enfim, são muitas vertentes que a logística reversa atende. Mas, salientando aqui, que internacionalmente é entendido, apesar de ter o termo em inglês, a gente utiliza o termo mais genericamente, principalmente na Europa, que é o modelo adotado no Brasil, é o modelo europeu, a gente utiliza os take-back systems. Então, os take-back systems são os sistemas de retorno que viabilizam, então, a logística reversa. É nesse sentido que a gente caminha, o modelo brasileiro, ele se inspirou muito no modelo europeu, desde a regulamentação até a viabilidade. Os desafios que a gente tem, tinha, pelo menos na cadeia de resíduo eletroeletrônico, era a regulamentação. Para que eu vou implementar medidas de logística reversa se eu não tenho exigência, se eu não tenho regulamentação? Por outro lado, alguns canais, eles, é como um rio, eles foram percorrendo e fazendo o seu caminho, independente da regulamentação. Exemplo, medicamentos. Medicamentos pós-consumo, em função das indústrias farmacêuticas terem se mobilizado internacionalmente, o Brasil sentiu esse reflexo, desse movimento internacional. Então, houve a necessidade de se estruturar a cadeia para retorno de medicamentos. Mas, se eu puder falar assim, em uma palavra, o grande desafio da logística reversa é a informação chegar ao consumidor. Porque só começa, a logística reversa só tem início, só dá o start quando a gente tem o consumidor descartando. O pós-consumo, vamos falar dessa forma, o pós-consumo como um todo. Ah, importante frisar isso, o pós-consumo não é porque ele chegou necessariamente, parou de funcionar. um produto parou de... Não, ele pode não estar atendendo mais as minhas necessidades, ele pode estar em funcionamento. E aí, ele segue ainda na cadeia. Isso não é logística reversa mais, isso a gente sobe um degrau, isso é a economia circular. Então, eu permito o reuso de um equipamento, eu permito o remanufatura de equipamento, o recondicionamento de um equipamento, são canais, são pontos que eu posso trabalhar antes de pensar a logística reversa. Então, a gente também tem trabalhado com isso, no Centro de Tecnologia Mineral, como você bem apresentou, é vinculado, é um Instituto de Pesquisa vinculado ao Ministério de Ciência e Tecnologia, nós somos parte do Ministério, e temos diferentes institutos de pesquisa, mas na área de mineração, na área de recuperação de materiais e minerais, a partir de resíduo, é o CETEM, a gente tem trabalhado muito isso lá, e tem conseguido grandes propostas. Inclusive, mobilizar esse grande desafio que eu apontuei agora, que é o consumidor está ciente do que e onde e como deve descartar o seu resíduo para performar volume. Então, só fechando, Henrique, é diferente de qualquer canal usual ou produtivo, eu ligo para o meu fornecedor, eu falo, olha, eu quero produto tal, uma quantidade tal, um dia tal, eu agendo isso. Logística reversa, alto grau de incerteza, eu não consigo agendar, eu não sei o que vai chegar, quando vai chegar, a hora que vai chegar, e como é que você gerencia uma cadeia, assim, então, o nível de complexidade ele se faz nesse primeiro momento. Fantástico. E o que você falou é muito interessante, porque, além de tudo, quer dizer, são preocupações que também estão presentes na logística direta, mas com soluções que têm que ser diferentes. Por exemplo, como é que você alinha os incentivos para o consumidor ficar incentivado para desistir daqueles 14 celulares velhos que ele tem em casa, no fundo da gaveta, e trazê-lo de novo para a economia circular, ou como a gente chama em supply chain, ou closed loop supply chain, ou supply chain de cadeia fechada. Deixa eu emendar logo, Lúcia, isso tudo que é tão interessante que você está me falando, para a gente explorar um pouquinho esse trabalho que você tem se dedicado, um trabalho super bacana, com mineração urbana. O que é mineração urbana? Fala para os nossos ouvintes aí. Qual a relação da mineração urbana com a logística reversa? Estava explicando para a gente agora há pouco. Qual o papel da mineração urbana em construir supply chains mais sustentáveis do ponto de vista ambiental? Perfeito, Henrique. Enquanto a gente tem a economia circular e a logística reversa, então, que são termos, assim, conceitos antigos, vamos colocar aqui antigos, duas, três décadas, não mais que isso, né? A mineração urbana não, é bastante recente. Para você ter uma ideia, os principais artigos eles são de menos de dez anos atrás, não mais que isso. E mineração urbana realmente é uma proposta diferenciada, não se tinha isso nos canais de produção. O que que se fala hoje de mineração urbana? Enquanto a logística reversa, é essa etapa de entender os canais, motivar o cliente. É diferente, né, de falar da logística tradicional, que você tem que motivar o cliente e várias, sensibilizar, né, estar perto do cliente para entender as necessidades dele, né? Essa necessidade não existe no cliente da logística reversa, não existe. Você fala de logística reversa, nunca ouviu falar. Não, voltar com o teu resíduo para a cadeia produtiva, para quê? Né? Então, as pessoas ainda estão naquele modelo de, eu tenho que falar um pouquinho disso, da economia linear, que é o extrair o recurso, produzir e descartar. Isso é a economia linear. A circular diz que a vida após o descarte, então, depois, o equipamento não serve mais para mim, ele ainda está com funcionalidade, então vai com reuso. Parte, peças e equipamentos dele está em funcionalidade, então eu retiro essas peças, partes e componentes e reinsiro na cadeia produtiva. Eu consigo extrair mineral? A gente já trabalha agora, então, com a mineração urbana, materiais, consigo extrair materiais. O que a gente está falando? A gente está falando, por exemplo, de extrair, isso é um caso verdade, a gente acabou de publicar agora um relatório em parceria com a comunidade europeia, um projeto chamado Diálogos Setoriais, da cadeia do Nióbio, trabalhando com empresas de grande porte de mineração no Brasil, e a gente estava estudando que não é foco do Brasil, mas como é uma chamada internacional, a gente teve que fazer esse estudo. Muito interessante. Como que eu extraio o Nióbio de chapas automotivas? O carro chegou ao final da vida útil, grande parte dele é sucata, eu posso extrair algum mineral? Posso? Alguns. E Nióbio seria um deles. Então, investimos nessa pesquisa. Você separa o Nióbio da liga de aço que foi usada na chapa? Isso, vou chegar lá. Essa era a nossa intenção, era a nossa proposta, porque, apesar, é importante falar isso, eu estou no Centro de Tecnologia Mineral, não posso deixar de falar isso, 95% dos exemplos mundiais em torno disso estão no Brasil, de Nióbio. Por que eu vou querer recuperar de pós-consumo? Porque o mundo está fazendo isso, o mundo quer autonomia, não quer depender de processos produtivos outros, de extração de outros países. Então, para a autossuficiência, eles estão buscando agora minerar do que a gente chama da mineração secundária, que é a mineração urbana. Então, a gente foi fazer essa pesquisa e foi estudar e chegamos no seguinte impasse. É possível? É. Eu posso recuperar Nióbio? Posso. Se eu conseguir fazer no Brasil, eu vou conseguir fazer em outros países, a metodologia é a mesma. Só que descobrimos que quando você vai extrair, aí é positivo para a gente que temos reservas em abundância, quando você vai extrair o Nióbio dessas placas automotivas, você faz um processo físico-químico, que é o tradicional de extração e você compromete a qualidade desse Nióbio. Então, não vai ser, você não vai poder ter o que a gente chama de upcycling, você vai ter o downcycling, ou seja, você consegue extrair, mas ele não vai ter mais aquele uso nobre e pretendido. Então, é melhor extrair dos recursos naturais. É ponto para a gente porque a gente tem abundância desse recurso. Mas e outros que nós não temos? Por exemplo, antimônio vai se extinguir. Antimônio é demandado na cadeia de tecnologia e de informação e ele vai se extinguir, estima-se em torno de 30 a 50 anos, que é um horizonte muito curto para um recurso mineral. Então, vamos extrair ele do pós-consumo. Essa é a ideia. Então, a mineração urbana, ela tem esse enfoque. Você recuperar a partir de materiais pós-consumo, a gente chama dessa forma, ele não é resíduo, a gente não trata simplesmente como resíduo, mas o pós-consumo, você recuperar, chegar a um nível de recuperação de materiais para a cadeia produtiva. Só para dar uma ordem de grandeza, Henrique, porque de repente fica muito academicismo, é importante falar isso, economicamente, dá sempre o exemplo do ouro, porque é o que chama mais atenção. Eu consigo extrair ouro de placa de circuito impresso. Eu posso minerar ouro a partir de placa de circuito impresso pós-consumo, processadores pós-consumo e muitos outros minerais a gente consegue extrair. O ouro, na extração natural do minério, na natureza, se eu tiver, isso é dados gerais, eu não posso generalizar porque eu tenho baixo teor, alto teor, eu não posso generalizar, mas se eu tiver entre 1% e 3% de ouro por tonelada de minério, é economicamente viável. Quando eu vou extrair de uma tonelada de sucata eletrônica, dependendo da composição, eu consigo chegar a 100, 300 gramas de ouro. Ou seja, é muito, é muito eficiente. Fora o fato que a gente chama de alto teor no minério tradicional, a gente consegue explorar reduzindo o grau de incerteza. Enquanto eu tenho alto grau de incerteza, lá no comecinho da logística reversa, porque eu não sei o material que vai chegar, quando vai chegar, a qualidade que vai chegar, quando esse material já está acondicionado, já está no meu parque da logística reversa, já consigo processar, é alto grau de certeza. E se eu sei a marca, se eu sei o modelo, se eu sei... É sempre por peso, se eu sei a tonelada, a minha carga lá, eu sei quanto que eu vou extrair. Então eu consigo fazer projeção para ferro, alumínio, ouro, prata, são minerais... A gente tem um estudo agora que a gente está desenvolvendo, eu vou falar um pouquinho mais da pesquisa mais adiante, mas nessa pesquisa tem uma aluna que ela está trabalhando recuperação a partir de lâmpadas LED, ainda não tendo um processo corrente mundialmente de reciclagem de lâmpadas LED. A gente tem soluções pontuais, mas não um processo como um todo, tem rotas em desenvolvimento. E uma dessas rotas a gente está desenvolvendo então nessa pesquisa para a recuperação, a viabilidade de recuperação de elementos de terras raras e também de ouro e prata. Então LED é um potencial de mineração urbana, certamente. Então isso a gente já caracterizou, esse minério secundário, a gente consegue explorar. Muitas outras fontes que a gente consegue explorar, por exemplo, lâmpadas, lâmpadas fluorescentes. Esse pozinho branco que tem na lâmpada ele se chama pó fosfórico. Esse pó fosfórico, fósforo. Fósforo que pode retornar é um outro projeto que a gente tem que está em estudo. fósforo para a agricultura, para a cadeia de fertilizantes, potássio, fósforo e nitrogênio são altamente inundados pelo Brasil, a gente não é autossuficiente, importa quantidades imensas e a gente não tem ainda estudos nesse sentido. Então iniciamos também uma avaliação nesse sentido. Dá para recuperar, dá para reinserir na cadeia, então é nesse sentido. E essa tecnologia que vocês desenvolvem, quer dizer, não é só a tecnologia, mas o modelo de negócio também que você bem colocou, para certos percentuais isso é viável economicamente, para certos não. Isso está comparando, vamos dizer, empreendedores que a partir dessa tecnologia falam, bom, agora acho que eu vou entrar nessa brincadeira de, vamos dizer, num futuro próximo, reciclar lâmpadas de LED. Então eu vou montar um negócio, essa que é a ideia, quer dizer, para que a cadeia como um todo fique sustentável, tem que depender de subsídios governamentais ou legislação impositiva? A gente já tem trabalhado nesse sentido, Henrique, os projetos de pesquisa, eu vou falar de um grande projeto que a gente está coordenando agora, chama projeto DATARE, Data de Dado e RE de Resíduo Eletrônico. Então a nossa intenção foi mapear o que a gente chama de minas urbanas. Não adianta eu saber que eu tenho processo, que esse processo em laboratório tem 98% de eficiência de recuperação, mas se eu não posso pensar aonde eu vou conseguir esse resíduo, em que momento esse resíduo vai retornar à cadeia produtiva, que volume é esse que eu estou falando e que tipologia de resíduo. Então a gente fez esse mapeamento nesse estágio da pesquisa, a gente já chegou a mais de 350 empresas recicladoras que fazem parte, é importante falar isso aqui, que esse aqui é o tipo de fórum que a gente pode discutir isso. Quando a gente fala assim, 350 empresas, não são mais de 350, 350 empresas no Brasil que fazem a cadeia de suprimentos para a logística reversa de eletroeletrônico. Aí as pessoas, puxa vida, tem 350 recicladores? Eu falei, não, é cadeia de suprimentos, então vai ter gente que vai fazer um recebimento e desmontagem, vai ter gente que vai fazer triagem, vai ter gente que vai fazer isso tudo e a reciclagem, vai ter gente que só vai fazer o reuso e a condição. Então a gente mapeou isso, a gente está no estágio agora de dizer, porque quando a gente pergunta para a empresa, aliás, isso aqui é fundamental, a gente pergunta para a empresa qual a etapa da cadeia de suprimentos que você atende, eles não sabem dizer. Eles confundem o termo cliente-fornecedor, tem hora que ele vai chamar o cliente-fornecedor porque é reverso, então é isso tudo assim. A gente apresentou no livro, a gente tem artigos publicados e vários autores abordam isso, isso está na literatura, mas no campo é diferente, é diferente. Então quem hoje é o meu cliente, amanhã é o meu fornecedor e ao longo da cadeia de suprimentos, como é que se dá isso? E voltando lá, o consumidor ainda não está ciente. A gente teve uma iniciativa que a gente já está na terceira edição, indo para a quarta esse ano, Henrique, que é chamado Manual de Destinação de Resíduo Eletro Eletrônico. Não é simplesmente informar quais são essas empresas, a gente faz uma triagem em relação à documentação, se o processo que ela faz está coerente com a legislação, se o processo que ela faz não está impactando ainda que não atenda a regulamentação, se ela não atende a critérios internacionais de emissões, enfim, a gente faz esse estudo de campo, então vamos dizer que 20 a 30% desse todo que a gente faz o levantamento, a gente publica, ou seja, aquelas que estão ok. É quase que uma mini certificação, mal comparando aqui, é quase que uma mini certificação. E quando a gente publica essas empresas, essas empresas dão um feedback para a gente de que aumentaram a taxa de coleta de resíduos eletroeletrônicos. Por quê? Porque o público é gratuito esse manual, está lá no site do CETEM. Claro que a gente não fez isso de graça, de graça no sentido de que a gente troca a informação. Então, a empresa está ok, a empresa cumpriu todos os requisitos, ela passou uma gama de informações para a gente para a gente trabalhar com a pesquisa. Então, é nesse sentido que a gente faz a troca, a moeda de troca. É isso. Então, só fechando a questão que você me colocou, Henrique, eu vou colocar aqui um case rapidamente, que a gente teve um levantamento. Teve um país da Europa, eu não estou lembrada agora o país, me desculpa, mas isso está na literatura corrente. Ainda nos anos 2000, já nos anos 2000, quer dizer, eles fizeram a seguinte proposição. Se eles fizessem a retirada de todos os cabos de fiação elétrica enterrados, que estavam inativos, porque é mais barato você colocar uma fiação nova do que consertar, achar onde é que está o problema de uma antiga que está enterrada. Então, eles descontinuaram vários pontos de fornecimento. Aqueles cabos de cobre ficaram enterrados muito tempo e aí fizeram uma estimativa que se eles desenterrassem, é o que eles chamam de cold spots. Então, aqueles cabos não estavam mais eletrificados e eram minos urbanos de potencial aproveitamento. Se eles fizessem aproveitamento, aquilo dava um lucro fantástico. Só que aí depois que esqueceram de colocar na conta, isso é importante da reversa, o custo para escavar. Então, quando puseram o custo para escavar e retirar aquilo tudo, aí veio o valor real. E aí, depois veio um aluno de doutorado desse professor principal e falou assim, e se eu tiver já que fazer uma manutenção de esgoto, uma manutenção de alguma outra fiação, algum outro cabo, eu não posso extrair o que já está lá? Então, custo zero para acessar e conseguir retirar. Então, esse cold spot, ele virou um hot spot, ele faz essa publicação. Então, a gente usa esse termo na nossa pesquisa, nós identificamos hot spots no Brasil, não mais de fiação, não é esse de extração de cobre, agora imagina que esse potencial de exploração da mineração urbana não está mais enterrado, ele está em galpões, em galpões de, desde a Associação Cooperativa de Catador, em galpões de reciclagem, a gente tem empresas de médio e grande porte já no Brasil atuando, então, dessas 350, a gente estimou em 12% apenas as associações cooperativas, hoje são empresas de pequeno, médio e grande porte, tem usinas de reciclagem mundialmente funcionando, no Brasil a gente ainda não tem, então, é outro estudo que a gente está fazendo, então, só envolvendo aqui, para eu responder e chegar na tua pergunta, a regulamentação hoje já atende, a gente tem algum déficit na regulamentação, mas já se formou um comitê via ABNT e IBGE para identificação, por exemplo, que eletroeletrônico que eu estou falando, quantas categorias de eletroeletrônico existem, esses eletroeletrônicos que potencial de mineração eu consigo extrair, então, na nossa pesquisa a gente conversa com pessoas de formações das mais diversas que você imaginar, eu consegui fazer um time ótimo, vou falar um pouquinho ao final, para trabalhar, mas só voltando, então, a regulamentação hoje atende alguns detalhes como o índice de periculosidade, porque se eu estou carregando uma carga pericosa, tem tudo a ver com cadeia de suprimento, ela fica até três vezes mais cara do que uma carga usual, então, o celular que eu estou usando, essa é a questão que a Associação Brasileira das Indústrias fala, nós temos duas grandes associações de eletroeletrônico no Brasil, eles falam, eu estou usando meu celular hoje, se eu decidi não usar mais ele virou um resíduo perigoso de repente, em que momento ele se torna um resíduo perigoso, tem que definir isso, internacionalmente é entendido como resíduo perigoso no momento que você descartou, perdeu a posse, é perigoso, internacionalmente é entendido assim, só que países de dimensão continental como o Brasil, que exigem rodas longas de deslocamento, você precisa ter isso bem estruturado, se ele não foi aberto, se ele não foi quebrado, se ele não foi sucateado, você consegue ainda considerar um produto, e considerando produto, o custo de transporte é menor, então são viés que não é o CETEM, não é a Lúcia que decide, mas isso está sendo discutido, no hábito da BNT para definir isso, isso é importantíssimo, e hoje, nesse momento, no Brasil, a gente está, hoje, 2021, para ser mais preciso, ano passado começou, ele vai até 2025, esse é o programa de implantação em nível federal do sistema de logística redessa de resíduo eletroeletrônico, começou em 2020, o primeiro percentual está incidindo agora esse ano, e ele é escalonado, começa em 1% de recolha esse ano, vai até 17% em 2025, ou seja, em 2021, eu tenho que coletar 1% do que foi colocado no mercado, no ano anterior, vai escalonando até chegar a 17%, só que esses percentuais não são cumulativos, ou seja, fecha com cerca de 40% em 2025, e se a gente parar para pensar, vou pegar um gancho aqui, Henrique, vou aproveitar aqui a demanda, a gente está em pandemia, aí, sei que pode estar aí na sua mente, você querendo me perguntar, você aumentou, diminuiu, como é que está essa logística reversa de eletroeletrônico, internacionalmente, a gente já tem índices, no Brasil, a gente tem estimativas, eu vou falar os números aqui, entendendo que são estimativas, internacionalmente, uma grande companhia de consultoria, ela já está publicada esse dado, 11% foi estimado o aumento do consumo de eletroeletrônico, o que tem a ver o aumento de consumo? O aumento do consumo significa que no tempo de vida útil, de 2 a 5 anos, eu vou ter o descarte desse equipamento, e se houve aumento, tem descarte do que já estava em uso, é uma equivalência já normal, a gente usa, e no Brasil, no Brasil, está variando de 15% a 17% de aumento, dependendo da região, é claro que a maior incidência é no sul e sudeste, sudeste, para ser mais preciso, no sudeste, estima-se que 56% do eletroeletrônico consumido no Brasil está no sudeste, então, falando em hotspot, como a gente estava falando, está aqui no sudeste, é aqui que a gente tem que trabalhar, ah, Lúcia, se eu quiser trabalhar cadeia reversa, closed loop supply chain, eu tenho que trabalhar no sudeste? Não necessariamente, a gente tem cargas vindo, por exemplo, de Manaus, da Zona Franca de Manaus vindo para o sudeste, só que tem que trabalhar o ponto lá para poder chegar a carga com o aproveitamento aqui, enfim, são detalhes que a gente pode... Lidar com a logística que é bem mais cara, né? Não só cara, como a gente tem interceptações no meio do caminho, né, Henrique? Isso é muito comum, muito comum, é uma carga valiosa, mesmo no pós-consumo. Claro. Lúcia, você estava falando desse caso interessantíssimo, né? Se a gente comparar com outros países, o Brasil está como, assim, na reciclagem do resíduo urbano, da mineração, desses metais nobres, dessas terras raras? A gente está minerando muito, a gente está minerando pouco, e como é que a gente faz para melhorar nesse sentido, né? E uma outra pergunta que a gente até estava conversando antes, né? Se o Brasil é um exportador, né, de commodities, que tem sido para o custo da gente, como é que ele pode atuar nesse mercado de mineração urbana, né? Como é que ele pode ajustar o parque dele para atender a demanda por esses materiais críticos não recicláveis, desculpe, não renováveis? São perguntas, assim, de extrema relevância, Henrique, assim, não estou sozinha quando estou respondendo, tá? Tem muita gente pesquisando, mas o que eu vou falar aqui é novidade. Então, o que a gente tem feito é o seguinte, respondendo a tua primeira pergunta, como é que está o Brasil? A gente tem que separar para responder, tem que separar, você está perguntando em qual etapa? No todo, no todo a gente está muito ruim, mas se a gente segmentar, a gente tem alguns pontos bastante positivos. Por exemplo, o Brasil é, quando eu falo reciclagem de modo geral, as pessoas tendem a pensar em associação e cooperativa de catador. eles prestam um serviço, é o que a gente chama de pagamento por serviço ambiental, que não é devidamente remunerado, isso não sou eu que estou falando, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada tem relatórios e relatórios a esse respeito, então, o serviço ambiental prestado por associações e cooperativas de catadores é aspecto chave. Exemplo disso é a Austrália. A Austrália faz um manuzinho de resíduos eletroeletrônicos com a Ásia, é lá, o transbordo deles é com a Ásia e a Austrália deu um passo atrás, se a gente pode chamar assim, para trabalhar o processo manual como a gente trabalha no Brasil. Então, enquanto o mundo desenvolvido está trabalhando para a automatização dos processos e trabalhar com grandes volumes, pensa comigo, não compensa eu apertar o botão, grandes equipamentos como eu já tive a oportunidade de visitar na Europa, nos Estados Unidos eu tive duas plantas enormes que processam sucata eletrônica e eles mesmos dizem, é energo intensivo, é altamente intensivo em energia, eu não tenho como ligar esse equipamento se eu não tiver equipamento para consumir, a máquina está ali voraz e você não vai ligar a máquina se não tiver esse material chegando e quando esse material chega ele é triturado inteiro, a gente tem processos como esse no Brasil em menor escala mas a gente tem equipamentos como esse que trituram, só que quanto mais segregado manualmente melhor, a Austrália sacou isso e já está fazendo isso, a Austrália tem processos prioritariamente no anuário e com isso ganha em escala porque quanto mais segregado antes melhor, isso acontece no Brasil, a gente tem essa segregação primária, então assim, só para segmentar a tua resposta, então quando eu falo de tecnologias de coleta o Brasil está ruim, coleta muito pouco, tem um report que sai de dois em dois anos o Global U-Waste Monitor que fala só sobre resíduo eletroeletrônico mundialmente e o Brasil zerou, não tem, a gente não tem dados, mas os dados que tinham eram 0,7 de nada, então era muito pouco, muito pouco, então a coleta é ruim, só que o material que chega, ele é processado de uma forma extremamente eficiente, o catador já sabe o que é cobre, ele já sabe separar qual é a parte da placa de circuito impressa que vai render para ele, qual tipo de placa, se é pesado, se é leve, se é marrom, se é verde, ele já tem esse feeling, eu já visitei muitas cooperativas no Brasil inteiro e a gente vê isso muito, é quase que um saber já passado de geração para geração. E tem um papel social importante, né, Lúcia? Tem. O catador consegue ter um ganho para sustentar sua família, né? Mas tem um risco também, Henrique, então assim, já tive a oportunidade de dar palestra de capacitação e tinha um catador de presentes e uma catadora dizer que ela fazia quebra do tubo CRT, aquele tubo grandão de TV, ela fazia a quebra daquele tubo e ele tem um pó fosfórico e ele é tóxico. Tem chumbo ali, no manuseio dele tem chumbo. E ela falava que ela fazia esse manuseio quando ela estava gestante, sabe, Henrique? Então, quando ela fez a capacitação, ela entendeu aquilo e a gente tem estados que já estão regulamentando nesse sentido, coibindo o desmonte pelos catadores, mas eles fazem a triagem, essa triagem é fundamental, porque agrega valor na próxima etapa. Então, coleta ruim, segregação excelente e recuperação, a gente tem tecnologia no Brasil, sim. O único porém, que aí a gente tem trabalhado também, é um projeto para a gente começar no final desse ano, é a quantificação. Por quê? Como eu falo, né, com meus colegas, eu falo assim, não adianta ter 98%, 99% de eficiência no laboratório, se na escala piloto eu não chego nem perto disso e o Fabril, ninguém vai investir. Entendeu a dinâmica? Então, eu preciso hoje de profissionais, eu já estou me antecipando aqui para falar lá na frente, de profissionais que tenham essa visão. Uma coisa é eu falar da pesquisa científica, que eu peguei uma amostra selecionada e eu fiz a trituração e tive 98% de eficiência de recuperação de elementos de terras raras, ok, mas esse percentual não tem valor de mercado hoje para mim, porque a China está abraçando o mercado. A China, falando em insumos, em qualquer cadeia produtiva, ela se destaca, inclusive, na mineração urbana. A China tem se destacado, mas o Brasil tem um papel a médio e longo prazo a ser cumprido, não só na mineração urbana, como em minérios como um todo. Então, a dinâmica do Brasil, eu, como pesquisadora na área, eu acredito que mais em duas décadas vai mudar bastante nesse segmento. É claro que tem muitos vieses no meio do caminho, mas em função de suprimento do que a gente chama na Europa de materiais críticos. Materiais críticos são aqueles com alto input econômico e possibilidade de escassez ou de falta de suprimento. Ele pode existir como o cobalto no Congo, né? Então, ele pode existir, mas ele pode não chegar por algum outro motivo. Então, esse tipo de viés coloca o Brasil numa posição privilegiada no médio e longo prazo. Então, é uma coisa a se pensar. E só fechando a resposta a respeito de commodities, sim, o Brasil é conhecido como exportador de commodities. Então, a gente exporta, compra o produto acabado, consome esse produto acabado, e agora está exportando as placas de ciclo de impresso de novo. Então, a gente exportava o minério e agora está exportando o minério secundário também. Esse é o momento que a gente está vivendo. Só que várias iniciativas, nas nossas pesquisas, a gente tem parceria com empresas, hoje são quatro empresas que a gente já estabeleceu parceria, e nessas parcerias a gente tem percebido a movimentação das empresas no sentido de estabelecer processos no Brasil. Não são processos escala usina de processamento, né, de mineração secundária, mas escala piloto. Então, eu vejo, como pesquisadora mais uma vez, as escalas de piloto espalhadas pelo Brasil como a solução. Então, eu não tenho mais que trazer essas placas de circuito impressas, esse resíduo eletroletrônico de Manaus, mas faz um polo lá, de repente, esse polo consegue atender até a América Latina. Por que não? Então, pensar o sul atender a América Latina também, né, e o sudeste continuar com um grande volume que ele já gerencia. Então, escala piloto, pensando assim, muito brevemente, sem me aprofundar, porque esse tipo de pesquisa a gente ainda vai iniciar. Mas a gente precisa de números, né, Henrique? Então, por isso que a gente fez o projeto da Tare, para coletar esses números e conseguir pensar em cima deles. Então, respondendo, sim, a sucata eletrônica virou commodity, no final das contas, a gente exportando de novo, né, a matéria-prima ser com baixo. Com baixo valor agregado, né, quer dizer... Com baixo valor agregado, né, sem pré-processar, que poderia... Inclusive, ela é triturada no Brasil, mas ela é triturada em fragmentos maiores, podia ser triturada em outros fragmentos. E pensa, se eu tenho um computador, eu retiro a placa de circuito impressa, o que está indo para fora, o que está ficando no país. Então, essa balança não está muito ajustada. Mas as políticas estão caminhando no sentido de ajustar, adequar e, especialmente, incentivar o parque industrial brasileiro. Eu vejo isso, esse movimento ganhando forma, mas... Vamos aguardar mais um pouquinho, né, sendo nos próximos capítulos. Lúcia, eu não quero perder a chance de a gente falar para essa rapaziada que nos ouve, né, jovens profissionais começando a carreira, às vezes, e às vezes estudantes de engenharia de administração. E a gente sabe, né, que principalmente os millennials, os geração X, geração Z, são todas pessoas que querem fazer bem as coisas, né, ficar especializado em supply chain, mas querem fazer as coisas boas também, fazer bem para o mundo. E é uma oportunidade enorme de carreira que talvez esteja aí pela frente. eu queria explorar com você como uma pesquisadora experiente. Que perspectiva você vê para um caminho de carreira em sustentabilidade de supply chain? E assim, emendando, um profissional querendo começar nessa área, quais são as posições em empresas, em ONGs, em governo, que podem representar um bom ponto de entrada profissional nessa área? Henrique, se você me tivesse essa pergunta, essa mesma pergunta, dez anos atrás, eu ia ter uma resposta totalmente diferente da que eu vou ter agora e eu vou responder de forma reversa, né, vou fazer essa brincadeira aqui. O profissional que atua nessa área, ele é o profissional da logística tradicional, que se ajusta, é esse, o que atende os segmentos dentro da cadeia de suprimentos, numa empresa de pequeno, médio, grande porte, ele é aquele cara que foi para fazer, para pensar a logística, né, seja qual for a formação dele e também faz esse papel. Só que, isso acontecia, isso era a resposta padrão até, três anos atrás, por que que eu estou falando isso? Três anos atrás foi um marco para a gente, porque a política nacional de resíduos sólidos já tinha saído, já estava estruturado o acordo setorial para ser assinado em 2013, foi demandado, mas enfim, só três anos atrás que ele foi estruturado, são documentos exigidos por lei, mas que ninguém esperava que fosse ser imposto pelo Ministério do Meio Ambiente e foi, e saiu um decreto então ano passado, e esse decreto então exige metas, e metas precisam ser cumpridas. Então, quando esse decreto foi assinado em fevereiro do ano passado, Henrique, eu vi isso acontecendo, a cadeia começou a buscar profissionais, a buscar conhecimento, a buscar academia, e agora, como é que a gente se, gente, vocês tiveram anos para se pensar, né, vocês tiveram anos para pensar, e aí começaram a ouvir, não só a academia, mas principalmente, isso que eu queria chamar a atenção, aquele profissional que já atua em logística, que tem uma visão um pouquinho mais aberta, ele não é estrito senso, ele consegue enxergar a possibilidade, que tem um monte, né, Henrique, a gente tem vários profissionais que brilham dessa forma, então começaram a pensar esses profissionais, eu vi profissionais, isso eu vi, isso que aconteceu em São Paulo, aconteceu em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul, Paraná, e Manaus, profissionais diferentes que eram pensados, por quê? Porque eles tinham ideias inovadoras, então, ao mesmo tempo, eles estavam prestando consultoria, eram empregados de uma empresa, prestando consultoria para outra, porque eles tinham essa visão, esse campo de visão aberta, então, o primeiro passo, se eu estivesse entrando no mercado agora, e quisesse ouvir a minha experiência, fique antenado, fique com a mente aberta, aquilo que está sendo ensinado, aquilo que está sendo colocado, para a logística reversa, é diferente, vai puxar de outra forma, então, tem que entender, então, tem que abrir os horizontes, ah, eu tenho que entender de objetivos de desenvolvimento sustentável, vai ler, vai procurar saber o que é, o que é política nacional, política nacional de exito sólido, é gigantesca, leia o artigo 33, dessa política, eu quero, ali sintetiza grande parte, vai para o decreto, dá uma olhadinha, agora o decreto que saiu ano passado, só para quem tiver curiosidade, é o 10.240, decreto 2.240, meta de 2010, esse decreto, em especial, ele diz o que são os eletroeletrões, quando você olha lá, você consegue olhar, ver as empresas, está listado, então, você olha lá, ah, esses daqui, é a empresa cheia, esses daqui, é a empresa íntegra, como é que eles estão fazendo? Eles estão fazendo, são empresas de grande porte, já estão se mobilizando, e eles têm profissionais da área, e esses profissionais da área, isso me chamou a atenção, fui pesquisar, fui olhar, nenhum, nenhum deles, desculpa, eles não têm uma formação única, é pluri, é como a equipe que eu consegui montar agora, então, eu tenho gente da engenharia química, da engenharia ambiental, engenharia de materiais, dois da engenharia de materiais, e um de engenharia de computação, foi o meu último pós-doc, né, engenharia de computação, precisa, precisa, ah, não sei por quê, porque eles entendem, ah, engenharia elétrica também, eles entendem de equipamento eletroeletrônico, não, eles me ajudam a pensar o sistema para gerir a informação, porque eu preciso ter essa informação condensada de uma forma diferente, é diferente eu pensar a cadeia de suprimentos tradicional, e a cadeia de suprimentos reversa, é bem diferente, eu quase tenho que adivinhar, sabe, Henrique, eu não tenho, o nível de certeza é muito grande, então, a gente tem que trabalhar com dados econômicos, a gente tem que trabalhar quase que assim, bolsa de ações, a gente fica assim, é isso mesmo, o valor da comodidade no mercado internacional, tem dois sites só em mundiais, ele flutua enormemente, eu tenho que olhar esses valores para poder falar qualquer coisa, para saber qual é o artigo que vai ser aprovado, porque aquela comodidade está mais valorizada, é assim, você imaginaria uma coisa dessa? Interessantíssimo, Lúcia, você falou de autoformação, que é sempre importante, né, vai procurar legislação, vai se interar sobre o que está acontecendo, indo para o outro lado, de formações mais, vamos dizer, específicas, formais, tanto em graduação, quanto em pós, você, da tua experiência, você, daria, teria algum tipo de direção para um profissional querendo, vamos dizer, uma formação, uma educação mais formal, né, nessas áreas, já estamos, o arcabouço, vamos dizer, educacional brasileiro, já está oferecendo isso? Não, Henrique, tiveram algumas tentativas, de cursos profissionalizantes, né, antes da graduação, e não foi bem sucedida, que era quase que um meio do caminho entre o saber da associação cooperativa, porque a gente tem a associação cooperativa hoje funcionando como empresa, né, é bom que seja dito isso, ou seja, no sentido positivo, tá, deles saberem o que é, como processar, como gerir, enfim, não deu certo, isso foram duas iniciativas grandes, inclusive, ficar capitaneados pelo MEC, não funcionou, então, hoje se eu disser pra você assim, ah Henrique, é um engenheiro de produção, resolve, não resolve, não resolve, porque o engenheiro de produção, na minha visão, eu fiz após, né, o mestrado e doutorado no engenheiro de produção, o engenheiro de produção, ele tem mega conhecimento do que a gente está falando, de cada suprimento tradicional, mas quando a gente fala da reversa, ele tem algum, trava algumas coisas, aí eu pensei assim, vou trabalhar com engenheiro ambiental, porque o engenheiro ambiental nasceu pra isso, não, também não, porque o engenheiro ambiental é muito verde, verde no sentido sustentável demais, eu aí não penso, mas esse conjunto pluri me valeu, então, hoje o que eu tenho visto nas grandes empresas, eu estou pegando as grandes empresas, porque gerenciam grandes volumes, são equipes com no mínimo três formações, no mínimo três, e essas três eu vou falar pra vocês, então, é esse cara mais técnico, que ele entende do processo, ele sabe a minha planilha de custos, como é que ela vai ter que funcionar, enfim, a minha logística, esse cara mais técnico, eu vou ter que ter ele, só que ele não é tão flexível, via de regra, o que eu tenho visto, ele não é tão flexível, pra entender essas demandas de mercado, a parte mais econômica, e nem a parte mais sustentável, e aí, as equipes que entraram, alguém dessa parte de sustentabilidade, fosse um engenheiro ambiental, fosse um cara de economia, que tivesse uma pós em sustentabilidade, e isso pra mim, fez a diferença, eu olhando pra essas equipes, que já foram formadas, tá, então, esse cara mais técnico, esse que entende um pouquinho mais, desses instrumentos econômicos, e também, como é que eu faço reverter, ao meu favor, emissões, consumo de combustível, é isso, então, eu consigo juntar esses dois, entes aqui, e por último, não menos importante, né, vamos dizer assim, aquele cara, que sabe, gerenciar a informação, e aí, talvez até, não, não precisa de uma pós, mas uma graduação, até um nível técnico mesmo, mas gerir a informação, no sentido mais contábil, da coisa, sabem, que faz falta, porque as pessoas estão falando muito, isso, isso aqui é consenso, inclusive, em reuniões que a gente tem com as empresas, tem vários fóruns que eu participo, tá sendo feita hoje, uma norma ISO internacional, para a economia circular, então, tem várias empresas ali, atuando, e eles falam, assim, não, isso aí ninguém quantificou ainda, isso daí a gente ainda não viu, isso daí precisa ser feito, precisa ser feito, precisa ser feito, e não é feito, então, essas equipes que tiveram essas três skills, elas fluem muito melhor, muito melhor. O que é boa notícia, do ponto de vista dos nossos jovens profissionais, porque significa que, você não precisa ter necessariamente, uma formação, para ter uma atuação na área, quer dizer, como equipes disciplinares, como você falou, funcionam melhor e mais fluidas, você pode ter várias formações, desde que você entenda o básico, e entenda muito bem da tua área, e o básico do geral, né? Isso, e não esquecendo, assim, de ouvir muito o mercado, como é que ele caminha, houve uma época, inclusive, eu gostaria de pontuar isso aqui, que as pessoas estavam pensando, dá para trabalhar essa área, trabalhando com pessoas, assim, de fora da empresa, tentaram isso, isso não funciona também, a pessoa tem que estar dentro, porque, depois, ela se mune de tanta informação, e esse agente não pode estar trocando, porque a informação já troca tão rápido lá fora, que se eu for trocar ainda profissional, nossa, várias empresas, a gente viu, quando acontece essa troca, é um prejuízo, assim, ao cubo, porque, o mercado já muda tão rápido, não é aquela coisa estanque, né, eu nasci assim, eu vou ser assim, não, mudou do ano passado, para esse, ano que vem, com a pandemia, assim, e a última informação importante, né, da pandemia, houve um aumento de consumo, a gente já sabe, um aumento muito além do esperado, só que a gente tem que se preparar, e vai casar direitinho no Brasil, com 2025, porque é a vida útil dos equipamentos, o teto ali, a média do teto, a média é cinco anos, quatro a cinco anos, então, celulares são descartados de um a dois anos, isso é estatística geral, de um a dois anos, que é o grande contingente, mas a gente tem os eletroeletrônicos, de modo geral, as pessoas estão ficando em casa, estão trabalhando de casa, estão fazendo a infraestrutura, em casa, e para montar essa infraestrutura, em grande parte, equipamento eletroeletrônico, haja fone de ouvido, né, todo mundo fala, meu fone não funciona, vou trocar o fone, então, todos esses equipamentos, eles são eletroeletrônicos, eles são trocados, eles são demandados, então, é isso, esse parque vai ser consumido, esse volume vai ser consumido, descartado, então, em 2025, a gente vai ter um volume muito além do que estava sendo esperado para lá. Luciano, eu podia ficar aqui o dia inteiro, ouvindo você falar sobre isso, aprendi demais, como sempre aprendo nas nossas conversas, mas, infelizmente, a gente tem limitação de tempo, e eu não queria deixar de te agradecer muito por você ter conseguido, no meio da tua agenda complicada, pessoal e profissional, achar tempo para a gente, para compartilhar tanta informação bacana, sobre esse tema absolutamente essencial, para que a gente ainda tenha mundo no futuro, então, super obrigado, Lúcia. Te agradeço, eu que agradeço, e fico à disposição, eu, minha equipe, quem tiver interesse, conhecer lá um pouquinho da nossa pesquisa. Obrigada. Muito obrigado. Pessoal, então, só relembrando vocês, que toda segunda-feira, às 19h, aqui no site da Voito, você vai ter uma conversa desse calibre, que a gente acabou de ter com a Lúcia, fascinante, então, eu espero vocês, marque na sua agenda, eu espero vocês, na próxima segunda-feira, às 19h. Um abraço.